Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Pessoal, vídeo aqui em um segundo, estou entrando antes de nosso amigo Marcelo Maximiano Sim, o criador da placa MBZ, Pro Mega Wi-Fi Edition e RF Edition Por quê? Porque nós gravamos aí o vídeo anterior, justamente o anterior a esse Vocês estão vendo, vão ver, quem não viu ainda né, já devia ter visto hein Vão ver que fizemos aqui um, abrindo a caixa, o famoso unboxing da placa Que recebeu uns presentes de Natal adiantado lá, do Max, do Marcelo Por bem No meio do vídeo, eu menciono um chip, um CI, o CD 4050, se eu não estou equivocado Só que, o Marcelo após ver, assistir esse vídeo, me ligou e falou Rodrigo, cara eu vi o teu vídeo, ficou legal e tal, mas eu enviei equivocadamente um microchip errado Um chip, um CI errado, na verdade por quê? Porque ele se equivocou na linha de processo de produção lá, enfim E mandou o 4050, quando na verdade deveria ter mandado o PCF 8574 Rodrigo, tá olhando aí do lado? Sim, eu não conheço também esse chip muito bem E é o 8574, que faz o quê? Na verdade ele aumenta o número de saídas digitais do ATmega328P Exemplo, na placa Arduino Uno, porque essa é uma placa Arduino Uno bombada, vamos dizer assim A gente tem lá do D0 ao D13, pinos digitais Com esse CI, que já vem acoplado na placa MBZ Pro Mega RF Edition Nós temos D0 a D13 e mais 8 saídas digitais disponíveis Cara, é verdade? Sim Então, o Marcelo me gravou outros vídeos, outros dois vídeos, eu não estou equivocado Explicando pra mim, Rodrigo Costa, o equívoco que aconteceu lá na linha de produção dele Bom, eu pedi permissão ao Marcelo, pra que não ficasse só pra mim Pra que ficasse pra vocês também Que acompanham o canal Eletrônica para Todos Sabe muito bem do canal da Maxi Glitz aí também Projetos Eletrônicos, estamos todos em família Por bem, Marcelo me deu a autorização De que eu podia pegar esses vídeos que ele me enviou Com a correção, com uma ótima explicação E colocasse disponível pra vocês aqui no nosso canal Eletrônica para Todos Youtube.com.br Ou seja, então vamos colocar aí no A Depois aqui vai sair minha careta Vai entrar o Marcelo dando toda uma explicação bacana Sobre a placa MBZ Tanto a Wi-Fi Edition vai dar uma pincelada Quanto a RF Edition, que é essa vermelha última E aí vocês vão ter total conhecimento da placa Beleza? E já penso em que? Já antemão pra vocês que estão assistindo agora Botar um vídeo do Marcelo, da própria placa MBZ Quando foi lançada, que faz bem pouco tempo Colocar disponível aqui no canal Eu pedi também a autorização do Marcelo e ele falou Pode sim Então, o vídeo que ele preparou Nós vamos disponibilizar aqui no canal Eletrônica para Todos Para vocês todos poderem ver a placa MBZ Características técnicas A característica do fenolite, que não é fenolite, é FR4 Tudo sobre a placa, tá bom? Mas agora vamos fazer desse vídeo uma continuação desse que está logo aí atrás Vem o unboxing da MBZ Pro Mega Wi-Fi Pro Mega RF Edition Agora vem o Marcelo explicando tudo sobre o que eu falei Ou sobre o chip errado que veio E depois ainda vai umas características totais e técnicas da placa MBZ Fiquem ligados e agora Marcelo chegando Tchau! E aí, boa tarde Rodrigo Gostei muito do vídeo que você gravou do unboxing da plaquinha Achei muito legal E enquanto você estava ali mostrando as peças Eu percebi um erro que eu cometi Eu mandei para você um chip errado Você mostrou lá que tinha um 4050 Na verdade, esse 4050 Ele é utilizado nessa MBZ verde Aqui é o MBZ Wi-Fi Nessa placa nova É outro chip que vai aqui Esse chip que vai aqui Ele tem uma finalidade diferente da que tinha na Wi-Fi E aí eu estou pedindo para você Se você pretendia montar a placa Soldar a placa agora Para você aguardar aí mais alguns dias Mais uma semana provavelmente Que eu vou te enviar o chip correto Eu vou mandar isso Como é só o chip Eu vou mandar num envelopezinho simples Então não vai precisar ser por pack Então eu imagino que com uma carta registrada Chegue rápido aí Uma semana deve estar chegando aí É só um chipzinho Acho que é coisa simples do correio transportar E vou aproveitar agora esse vídeo Para te mostrar as diferenças das placas Então, como você sabe Essa daqui MBZ Pro Mega Wi-Fi Edition Que basicamente a ideia é ter aqui Um Arduino normal Com os headers aqui compatíveis com shields do Arduino E o principal Tem aqui um espaço para você poder customizar Soldar as suas coisas aqui dentro E deixar o projeto de uma forma definitiva E eu aproveitei e coloquei um Wi-Fi com módulo ESP8266 O modelo ESP8266 O modelo ESP01 Como você sabe Esse ESP8266 Ele... As portas dele só funcionam com 3.3 volts Então não dali para você ligar diretamente Nos pinos aqui de comunicação do Arduino Então você precisa de alguma forma Fazer essa transição dos 5 volts Para os 3.3 volts Na MBZ Eu decidi usar esse chip O 4050 E ele faz isso De um lado entra os 5 volts Sai do outro lado O sinal de 3.3 volts Mas como eu precisava de poucos pinos Ia sobrar alguns Eu deixei algumas portas aqui disponíveis Então algumas das portas aqui Que você usa normalmente no Arduino Eu deixei elas disponíveis aqui Por exemplo, a porta 13 Então você tem a porta 13 disponível aqui 5 volts E você tem aqui ela em 3.3 volts Então por isso que era utilizado esse chip aqui Então você pegava aqui o ESP01 Espeta ele aqui diretamente E aí você tem uma placa com Wi-Fi Beleza? Bem Agora a RF O propósito era um pouco diferente Era em vez de ter onboard o Wi-Fi Ela tem suporte para esse módulo aqui De rádio É o módulo de RF NRF 24L01 Tá? Então inclusive foi esse módulo que eu te mandei Você falou aí no vídeo que era o ESP01 É que eles são muito parecidos mesmo Mas não é Tá vendo? Esse daqui É o ESP01 E esse daqui É o NRF 24L01 Você percebe a diferença? Que o NRF é um pouquinho maior E ele tem um cristal E ele tem um cristal Coisa que você não tem no ESP Tá? Então o módulo que eu te mandei foi esse daqui Né? Tava contando que você já tem aí o ESP01 Tá? Então esse módulo aqui NRF 24L01 É o que tem suporte nativo O suportezinho que você tem aqui Na MBZRF Tá? Então é isso que você tem aqui E o que que é Esse chip aqui? Tá? Essa placa não precisa Do 4050 Então eu aproveitei esse espaço E coloquei um outro chip O chip que vai aqui É o PCF 8574 Tá? É esse chip que eu acabei Não mandando pra você Eu enviei errado O que que faz esse cara aqui? Ele disponibiliza pra gente No arduino Através de uma conexão I2C Oito portas digitais adicionais Então Uma das características legais Dessa nova placa aqui Que além das portas digitais normais Que você tem aqui no arduino Né? Da D0 até D13 Por conta desse chip Essa placa tem aqui ó Pertinho aqui da Da breadboard Oito portas adicionais Tá? Então é pra isso que serve esse chip Então Eu vou te mandar Eu vou te enviar esse chip aí Você deve estar recebendo Dentro de alguns dias Tá? Eu creio que você Não consiga achar isso aí Facilmente aí Em Manaus Aqui em São Paulo É bem fácil de encontrar É baratinho É um chip barato Custa sei lá Acho que uns R$3 Mas eu desconfio Que aí em Manaus Não seja tão fácil Encontrar ele por aí Bem o que tá mais Aqui nessa placa Né? Como você percebeu Tem aqui Eu aumentei o espaço Pra você poder colocar Uma mini breadboard Então você tem a opção Se você for usar ela Soldar Finalizar um projeto Você tira Esse cara daqui E solda Diretamente Né? Mas Normalmente a gente usa Pra prototipar No nosso dia a dia Então você Arranca o adesivo Que tem debaixo Dessa breadboard E cola ela aqui Então facilita Se o que você for fazer O circuito Se for fazer Um circuito Pequeno Você nem vai precisar De uma breadboard adicional Você consegue resolver Tudo nessa placa aqui Outra coisa que tem De diferente Essa placa Tem um buzzer E aqui embaixo Do buzzer Tem um Aqui em cima Aliás Tem um Um jumper Que você seleciona Qual porta Que você vai usar Pra mandar o sinal Do buzzer Pode ser Na porta D3 Aí você deixa O jumper Do lado Do D3 Ou pode ser Na D9 Você deixa Do outro lado Mas se você quiser Ligar o buzzer Numa porta Diferente Da D3 E da D9 Também não tem problema Basta você fazer o seguinte Basta arrancar o jumper Aí você pega Um jumper Um fiozinho Desses que tem Um conector fêmea Conecta aqui No pino do meio Conecta no pino do meio E aí você conecta Na porta que você quiser Ok? Então Se você quiser Uma porta diferente Da D3 Da D9 É isso Espeta aqui no meio E coloca onde você quiser Não tem problema Vai ser na D3 E na D9 É mais fácil É só quando Colocar o jumper Aqui e está resolvido Ok? Outra coisa de diferente Tem aqui dois push buttons Tá? O primeiro push button É o push button normal De reset do Arduino E o segundo É um push button Adicional Para você usar No seu código Com uma certa frequência A gente Durante o nosso Das nossas pesquisas A gente precisa ter um botãozinho Para acionar alguma coisa Então você não precisa Espetar isso Numa breadboard Você já tem um botãozinho Aqui que está ligado Na D4 Tá? Se você olhar lá No meu canal Tem um vídeo Explicativo Da MBZ Que aí eu mostro Como é que usa esse botão Exemplo de código E tudo mais Deixa eu ver O que mais aqui De diferente Ah Outra coisa Quanto ao Módulo de De RF Esse NRF24L01 É um módulo bem legal Mas para você poder testar Isso vai precisar ter outro Você vai precisar ter outro Para ligar no Arduino Para poder ver Ele se comunicando E ele tem alguns modelos Disponíveis aí no mercado Tem esse daqui Que é o mais comum Que eu mandei para você Que tem um alcance Menor Ele é um alcance Parecido com o Bluetooth Então é alguma coisa aí Até uns 20 metros De distância Né? Mas ele tem outros módulos Tem esse daqui Que é o módulo mais potente Que ele tem uma anteninha aqui Então você pode também Colocar ele aqui diretamente Esse módulo aqui Você pode atingir até um quilômetro Em uma área livre Sem obstáculos Tá? E você deve ter reparado aí Que você recebeu uma plaquinha A vulsa Essa plaquinha aqui Para que serve essa plaquinha? Está escrito nela NRF24 Adapter Porque além desses dois modelos Que eu mostrei para você Tem esse modelo aqui De NRF24L01 Que não é muito comum no Brasil Dificilmente você vai encontrar ele por aqui Mas é um módulo bem interessante O que ele tem de diferente? Esse daqui Como você viu Ele tem uma antena Na PCB Esse outro aqui Tem essa antena externa aqui Grande Então esses dois São os dois extremos Esse aqui Uns 20 metros Esse aqui Um quilômetro Mas você tem Esse aqui que é intermediário Esse cara daqui Ele tem uma antena De cerâmica E o alcance desse cara daqui É bem legal Ele pode chegar A uns 500 metros Então Ele é um mix dos dois Quer dizer Ele é pequeno Até menor do que esse módulo aqui Mais comum Ele é pequeno A antena dele já está aqui dentro Embutida E ele tem um alcance fantástico O problema desse carinha daqui É que A conexão dele Não é padrão Dos pinos Que a gente está acostumado a usar Normalmente esses pinos Que a gente usa aqui Tem uma distância entre os pinos De 2.54 milímetros Esse cara aqui não É um milímetro De um para o outro Então ele não Encaixa Diretamente aqui Ele não encaixa Por isso que tem Esse adaptador Essa plaquinha adaptadora Ela serve Justamente para isso Se você pretender Algum dia usar Um módulo desse tipo Você vai pegar Essa plaquinha daqui Você vai soldar Ele aqui Aqui ele tem A conexão compatível Com a distância De 1 milímetro Dos pinos Está vendo Você vai colocar ele aqui Vai passar um Um fiozinho E vai soldar E aqui do outro lado Você coloca Uma barra de pinos macho Normal Dessa forma Ele vai ficar Como esse daqui Está vendo Esse aqui já está pronto Já está soldado Então ele foi soldado aqui Está soldado aqui Deixa eu ver Se consigo focar aqui Para você ver Olha ele está soldado aqui E do lado de cá Tem os pinos macho Dessa forma Ele fica compatível Com o soquete O conector aqui da placa Você pode espetar ele Também aqui Diretamente Então você tem aí O módulo de comunicação Sem fio Com uma distância muito boa Até uns 500 metros E bem compacto Tá? Então a princípio É isso aí Os detalhes Que eu queria falar Para você Da placa Agradeço muito O vídeo que você fez E aguardo um pouquinho Para montar aí Que logo logo Deve chegar para você O chip correto Tá ok? Valeu Rodrigo Força! Ah Rodrigo Esqueci mais uma coisinha Você também recebeu aí Uma outra Plaquinha como essa Só que a sua É uma vermelha Essa daqui é protótipo A protótipo é verde É uma plaquinha Onde você coloca o SP01 Então a ideia É que essa placa daqui RF Edition Ela tem suporte Ela tem suporte Um board Para o módulo de rádio NRF 24-01 Mas o suporte De Wi-Fi também é importante É muito legal Ter isso nos projetos Então eu fiz isso Numa placa Separada Então essa placa Que é sua E é vermelha Que tem o switch Aqui Tem o botãozinho De reset É justamente uma placa Para você usar O SP01 Então você vai colocar O SP01 No No suporte aqui E aí você pode Conectar ela aqui Tá? Aqui no Na MBZ Wi-Fi O A conexão TX-RX Do SP01 Ele é ligado Diretamente Nos pinos D2 E D3 Do Arduino Tá? Você não tem escolha Então você é obrigado A usar o software serial Mas tem algumas pessoas Que gostariam De usar ele Na Na D0 e D1 Que são as portas De serial Por hardware Né? Então para ter essa possibilidade Essa placa Funciona assim Ela tem aqui Dois pinos Aqui GND E 3 V3 Que é a alimentação E esses dois outros pinos Aqui é o TX-RX Né? Então como é que você vai usar Isso aqui na Na MBZ Aqui em cima Você tem aqui Um Um header De De 4 pinos Que é para a alimentação Dessa placa aqui Então se você quiser usar Essa placa Na D2 D3 Você coloca ela aqui Assim ó Colocando ela aqui Ela tem alimentação E os pinos De comunicação TX-RX Se encaixa Na D2 D3 Mas se você Precisar usar Na D0 E na D1 Então é só você Tirar E ligar aqui ó Então dessa forma Continua tendo a alimentação De 3.3 volts E aqui no cantinho Ela está encaixada Na D0 E D1 Ok? Então é para isso Que serve essa plaquinha Para você conectar O módulo Wi-Fi E ter Wi-Fi aqui também E essa placa serve como É Dá para você programar O SP Se você quiser programar O SP Você vai fazer o seguinte Você vai Pegar essa chavinha daqui Virar ela para o lado Onde está escrito flash É para o mesmo lado Onde está o push button E dar um clique No push button Aí você vai pegar O seu adaptador FDTI E vai conectar Diretamente aqui Tá? Você mantém Essa placa aqui Alimentada Por quê? Porque a alimentação Dela aqui É que vai alimentar Esse cara aqui Ele não vai pegar A alimentação Do 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 FDTI Então com isso Você vai conseguir programar Essa placa Tá? Mas tem uma forma também Você vai ver que Ele tem um jumper Do lado de trás Dessa plaquinha Se você precisar Usar ela Standalone Sem estar conectado No Arduino Também não tem problema Você vai virar Pôr esse jumper atrás Para que a alimentação Venha do SP Em vez de vir Da MPZ Aí você vai pegar Mas isso é importante Você tem que pegar A sua placa FDTI Ela tem um jumper Lá onde você seleciona Se a alimentação Que ela vai passar É de 5 volts Ou de 3.3 volts Então você tem que pegar Colocar Esse jumper Para o lado De 3.3 volts De tal forma Que a sua FDTI Vai passar 3.3 volts Para essa plaquinha daqui Você muda Esse jumper Que tem aqui atrás E aí você consegue Programar Ela E utilizar ela Independente Do Arduino Ok? Então é Essa finalidade Dessa plaquinha aqui Beleza? Falou Rodrigo Audio Jungle Audio Jungle